O mundo está sentindo aqui o peso da inflação. Combustíveis, deve estar sabendo da guerra que está traçando. Conversei ontem com o líder do governo e com o presidente da Câmara para a gente abrir uma CPI segunda-feira. Vamos para dentro da Petrobras. É inadmissível, com uma crise mundial, a Petrobras se gavar dos lucros que tem. Só no primeiro trimestre foram 44 bilhões de lucros. Nunca visto na história. Quando fala em primeiro trimestre, pegou uma parte da guerra, da Rússia com a Ucrânia. E na lei dos estatais está escrito que essas empresas têm que ter também um fim social. Ninguém quer interferir nos preços. Mas esse spread, esse lucro abusivo, a diretoria, os seus conselheiros, o seu presidente poderia resolver. É complexo, eu tenho a resposta, sei o que estou falando, mas vamos encerrar por aqui. Na última sexta-feira, infelizmente, com o anúncio do aumento dos combustíveis, os minoritários, e grande parte dos minoritários, empresa de fundo de pensão nos Estados Unidos, que ganha em média 6 bilhões por mês, dinheiro de vocês que botam combustível nos carros, a Petrobras perdeu no seu valor 30 bilhões de reais. Acredito que na segunda-feira, com a CPI, vai perder outros 30. Eles não pensam no Brasil. Virou Petrobras Futebol Clube.